Seguimos com outras notícias. Uma mulher morreu com dois tiros a queimar roupa em Jumuris. O suspeito é o ex-companheiro da vítima. Já foi detido. Era nove e meia da manhã desta sexta-feira quando ocorreu o assassinato em plena Estrada Nacional 109 em Jumuris, Conselho de Ovar. Um homem de 78 anos estava munido de uma caçadara que transportou dentro de um saco plástico. Desferiu dois tiros em direção a Arminda Monteiro, de 58 anos. À nossa chegada a vítima encontrava-se em paragem cardiorrespiratória, já com um elemento civil, neste caso um ex-colega nosso, a fazer a manobra de suporte básico de vida. Demos a continuidade a essas manobras. Entretanto, chegou a primeira feira que avançou para o suporte avançado de vida, mas que não resultou em sucesso derivado dos experimentos graves que a senhora tinha. Estas são marcas de sangue da vítima. Arminda Monteiro, de 58 anos, que na manhã desta sexta-feira foi morta à queima-roupa com dois tiros de caçadeira, desferidos pelo ex-companheiro de 78 anos. O homicídio ocorreu neste local quando a mulher estava nesta caixa multibanco e foi surpreendida pelo alegado assassino. O alegado autor dos disparos tem um cancro em fase terminal. Chegou aqui nesta viatura que estacionou a poucas dezenas de metros do local do homicídio. A polícia judiciária fez polícias na viatura. O alegado homicida e a vítima são desmoriz. A mulher deixa um filho fruto de uma relação com um homem de nacionalidade polaca. Ambos tiveram uma relação durante cerca de um ano e separaram-se há dois meses. As autoridades não têm registro de qualquer episódio de violência doméstica anterior ao desfecho desta sexta-feira.